Música Servidores públicos responsáveis por licitações e prestação de contas nos municípios participaram de uma capacitação no TCM de Goiás para receber orientações sobre o uso e tirar dúvidas sobre os sistemas passaporte e colare O presidente do tribunal, conselheiro Joaquim de Castro, deu as boas-vindas aos participantes Eu tenho aqui uma tarde bastante produtiva, não precisa ter vergonha de perguntar O pessoal aqui, vou responder todas as dúvidas E aquilo que vocês que vão operar, tiver dificuldade, passar para a gente aqui para ir fazendo as adaptações A capacitação reuniu servidores de vários municípios que ainda estão se familiarizando com o colare e o passaporte Esse curso está agregando muito, tanto para mim quanto para a minha equipe Eu trouxe a equipe toda para conhecer Eu acho que foi muito importante a gente ter vindo para participar É importante essa proximidade para instruir nós como funciona a questão do sistema No primeiro semestre nós teremos outros cursos e muito provavelmente essa abordagem, essa temática vai ser discutida em outros cursos semelhantes Ainda nesse semestre, há exemplos dos encontros regionais que também podem voltar a ser tema de discussão TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade